Olha, dois elementos são presos, acusados e participarem de uma quadrilha de roubo de motos. Mostra esse fuleiro no Aivar. Olha, Baretta, foi desencadeada uma operação comandada pelo Tenente Coronel Hollenberg envolvendo a guarnição Cardeal Comando Canário 03, Canário 11 e o SAI. O SAI é uma equipe especial do 4º Batalhão da Polícia Militar que combate roubo e furto de motos no Sertão. De acordo com informações do pessoal da SAI, uma organização criminosa estava agindo no município de Poço Redondo e Porto da Folha e a última ação criminosa dessa equipe foi no dia 29 de setembro deste ano furtando a motocicleta de CG150 preta numa vaquejada em Porto da Folha. Conforme o levantamento dos policiais, chegou-se ao indivíduo de fulgo galego, que é o Marcel Ramos Santos, que é um pequeno integrante da quadrilha. E Márcio José dos Santos Silva, conhecido como Márcio, e um dos cabeças da organização. E a Ítalo de Melo Santos e tinha o braço direito de Márcio. Márcio foi detido no povoado Ranchinho, em Porto da Folha, com o motocicleta, com o chassi raspado e teria recebido a mesma de Márcio como pagamento para não falar das ações criminosas dele. De posse de informações sobre o peradeiro de Ítalo e Márcio, é que ele se guardava em sua borracharia cinco motos roubadas. Uma motofã vermelha, duas motos CG125 vermelha, uma moto CG150 preta e uma brosa vermelha. Entre elas, subtraída no dia 29 de setembro. E armas de fogo, as equipes diligenciaram até o povoado Bom Sucesso, em Poço Redondo, para detê-los. Márcio foi encontrado no campo de futebol e levou as equipes até a sua borracharia, onde foi encontrado um revólver calibre .32 com seis munições, uma munição do mesmo calibre nos seus pertences e uma espingada tipo Soca Tempero. As motos teriam sido atravessadas antes da ação policial pelo Rio São Francisco para a Ilha do Ferro, do lado alagoano, que seria a qualidade de destino dos produtos oriúdos da ação criminosa. Esses elementos foram presos e agora vão responder. Jurandir Araújo, para Tolerância Zero. É com você, Barreto. Está aí. Dois fuleiros aproveitavam, roubavam as motos, depois atravessavam a moto para o outro estado de Alagoas e vendiam a moto. Ali, Poço Redondo, terra do povo trabalhador, dois fuleiros desses. Não sei como é que está vivo ainda. Ainda tem quatro foragidos. Está bom. O cara compra uma moto para pagar, está aí em 60 meses. O cara passa não sei quantos anos pagando uma moto, vem um fuleiro desse e leva a moto do cara. Aí vai ser preso, está preso, o outro está foragido, depois estão na rua. Por isso que o final é triste, que ninguém está para perder para ladrão, né, Rafael? Ninguém pode perder para ladrão. Então, cadeia no lombo dele. Agora, quem estiver acompanhando ele, leve para a sua casa e dê uma moto aí para ele. Ou se não, bota uma moto do lado, vai roubar, vai treinar, vai treinar. Rouba essa aí, vai, rouba. Sem vergonha. Então, vamos vergonha. Vamos vergonha. Vamos vergonha. Vamos vergonha. Vamos vergonha. Obrigado.